Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2022. A partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, ter o nosso WhatsApp aí para você participar. O número é esse aqui, ó, 997824426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? Obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Compartilhem aqui o nosso Jornal Edição de hoje. Clique aí no gostei e ative o sininho. Então, vem comigo, vem, vem! Vamos pra frente que atrás está cheio de gente! Olha, ontem pela madrugada, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos uma invasão a uma loja de veículos na Avenida São Paulo, ali no Jardim Dona Regina, entre o Dona Regina e Jardim Pérola. Veja só, nós vamos mostrar aqui uma imagem, imagens do circuito de segurança desta loja de veículos, onde o indivíduo acabou furtando lá, levando um carro, um veículo de dentro do estacionamento. A polícia agora busca pistas para tentar localizar, identificar quem é o sujeito e também para tentar localizar, encontrar aí o veículo furtado, levado pelo criminoso. Põe na tela aqui, ô Laércio, olha aí, esse veículo foi por volta das duas horas da manhã de ontem. Está vendo aquele rapaz de preto ali, olha, ele está com a marreta em mãos, uma marreta, ele tenta abrir ali, a porta tenta abrir, tem uma dificuldade até para abrir. Olha lá, ele vai e, opa, peraí, sentou agora, ele sentou, pegou a hora que ele ia dar a marretada, ia passando esse carro, está vendo? Ele disfarçou, aí ele vai levantar agora, ele levantou e vamos lá, de volta na marretada e aí ele conseguiu abrir a porta desse estacionamento ali na Avenida São Paulo. Duas horas da madrugada de ontem e ele levou, sabe qual o veículo? Um Veloster, rapaz. Olha lá, saiu com o Veloster, acendeu os faróis e tchau, pensam, né? Já era, certamente já estava de olho nesta loja, nesse veículo. Ele veio para levar só. E parece que ele está com um boné, algo assim nesse sentido, um capuz, né? É azul. E agora a polícia vai ver se encontra esse sujeito aí, esse ladrão. O ladrão é do Veloster. A guarda civil foi que atendeu a essa ocorrência, furto esse ali nesta loja de estacionamento aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma preocupação grande, muito grande, né? O número de pessoas assassinadas aqui na nossa região está sendo tão grande, porque, veja só, nós tivemos ontem aqui na cidade americana um caso que está, inclusive, envolvendo as investigações em outras cidades também. Um jovem que foi alvo, foi vítima fatal, executaram ele com 15 tiros numa das principais avenidas de americana, avenida Antônio Pinto Duarte. Veja aí, esse rapaz aí que aparece, né, com essa moto, 27 anos, Fábio Teodolino Arthur. Foi executado a tiros na avenida Antônio Pinto Duarte, conhecido como Ceará. O homem foi atingido com 15 tiros, a guarda municipal foi que atendeu a ocorrência. Segundo informações que nós temos aqui, ele trabalhava como churrasqueiro no bar do Pezão, né, lá no São Vito, em americana. Então, os caras chegaram, executaram ele, ele estava com essa moto, trafegando ali pela avenida, e um carro Corsa, de cor preta, interceptou ele e disparou vários tiros contra o rapaz, e os criminosos fugiram, né. Os disparos foram feitos por uma arma de calibre de 9 milímetros, né. Olha, uma barbaridade, uma situação aí que amedronta a nossa região, a cidade americana. Nós tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste também, cenas aí como essa, de execuções aqui na nossa região. A polícia agora faz um trabalho, um cerco com o sistema de inteligência para ver se esses crimes têm a ver com os crimes que já foram feitos, efetuados aqui em Santa Bárbara, Novo Odessa, Sumaré e esse de americana. Polícia Civil agora investiga. Olha, aconteceu um acidente, veja aí, um acidente com um veículo da Força de Segurança, também lá da cidade de Novo Odessa, né. É do Centro de Detenção Provisória, ficou totalmente, tombou, né. Olha aí, capotou o carro. Polícia Militar foi a que atendeu essa ocorrência, um veículo do Centro de Detenção Provisória de Americana se envolveu nesse acidente de trânsito na manhã de ontem, terça-feira em Novo Odessa. Por volta das 8 horas da manhã, veículo do CDP ia pela Avenida Brasil e bateu em uma caminhonete que passava pela Avenida Ampelio Gazeta. O carro do CDP tá aí, ó, ficou assim, desse jeito, capotado. Motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves, as causas do acidente serão apuradas agora. Um perigo, né, um perigo. É, o motorista do outro veículo e também desse veículo aí do CDP foram encaminhados para o atendimento médico. Os dois sofreram pequenas escoriações e foram liberados em seguida. Não haviam detentos dentro deste veículo aí, né. Olha aí que situação. Trânsito na cidade de Novo Odessa, esse trecho aí na Ampelio Gazeta, onde ocorreu esse acidente, é muito perigoso, precisa ser reforçada ali a sinalização de solo nesta região, né. É um perigo. E atenção dos motoristas também que trafegam, que passam por ali. A tensão tem que ser redobrada, né, redobrada. Mas eu quero agradecer aqui a sua audiência, o seu carinho, quero agradecer a você que nos assistem tanto pela manhã, no meio do dia, na hora do seu almoço, ou aí no seu café da tarde, você que está aí na sua empresa, né. Obrigado pela audiência. Ou às vezes você que está aí, ó, no período da noite também, que acompanha aqui o Jornal da TV, SB Notícias, né. Compacto direto com as principais notícias da nossa cidade, da nossa região. E amanhã, amanhã é sexta-feira, hein. Amanhã sextou. Não, amanhã é quinta, né, perdão. Amanhã é empolgação, né. Aí... A empolgação. Eu estou errando os dias, porque a nossa vida é tão acelerada, né, mas amanhã é quinta-feira, amanhã é véspera de sexta, por isso que anima a gente, né, Lárcio. Amanhã é véspera de sexta. Coloca o WhatsApp para o nosso povo participar, se você tiver reclamações, 997824426. Hoje é dia de pizza. Quartou! Dia de pizza. Hoje tem futebol ou não? Alguém vai jogar, hein? Não, que eu saio para não, né. Palmeiras não vai também, não? Ah, tá, não. Então tudo bem. Tá explicado. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã, quinta-feira amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Obrigado.